Caio da Mídia Vem se eu perder meu cavalo Pra vestir tudo, esse falso amor Quase deu em nada, qualquer lugar Quase fez o vaque solteiro E vai desampar aí que tinha louco Eu vou morrer Estrela o meu quarto e brilha E avisa a mulher da mão Eu vou vir pra vaque Enverta a boca, mas sou muito amor Falada e falada Eu sou bem Vou laquejar na sala Eu vou partir E vai desampar aí que tinha louco